Que tipo de nado é esse? Você tem que levantar melhor o braço pra... Nadar, fazer um nado livre. Crawl. Nada aqui. Aqui é você. Você tá em cima, garoto. Isso. Bonitinho. Aí, acho que tá bom aqui, né? Aí eu desço, aperto o botão, subo. Para, menino! Eu dei uma cambalhota depois que... Derrissou? Quase um atleta, né?